Hoje em dia, mais do que nunca, a mentalidade da maioria dos homens é de mulher, a maioria das mulheres se comporta como criança, não tem palavra, ele não diz o que pensa, ele diz o que sente, né? Mas cara, vamos lá, o que que acontece? Hoje, o que que eu percebo, por que que as pessoas ainda não estão no Bitcoin? Primeiro, não sabem nem aonde começar, por isso que eu falo, vai lá na BIPA, começa a comprar seus Bitcoins, se exponha ao Bitcoin, perceba que não é difícil você comprar o Bitcoin. Tem a primeira, a maioria das pessoas são poupadoras ou devedoras líquidas? São devedoras. Pronto. Numa sociedade de juros negativos, as pessoas aprendem intuitivamente que não vale a pena poupar, se compra ação é roubado, se poupa é roubado, se entrar em poupança é roubado, o cara aprende a consumir, não é isso? Perfeito. A preferência temporal é uma característica mais determinante para o sucesso financeiro e felicidade, estabilidade de casamento, tudo, do que a própria QI, não é isso? Certo. Se você não for capaz de renunciar ao presente pelo futuro, você não vai ter um casamento decente, você não vai conseguir ter um contrato, você não tem reputação, você não pode ter uma religião, não é isso? Quem não renuncia ao presente pelo futuro é um merda, é um animal, não é isso? Sim. Beleza. O sistema atual, como é que chama, estimula o cara a ter uma baixa ou alta preferência temporal, porra, o sistema atual ensina o cara a só querer o presente, porque se você não comer logo o que tá aí, o teste do marshmallow, você botar o marshmallow e deixar o número minutos, o teste do marshmallow é tipo assim, demonstra chance de dezenas de vezes do guri ser preso, não é isso? Sim. É engraçado que deturparam esse teste do marshmallow, porque o teste do marshmallow puro que o psicólogo fez, era assim, você tem um marshmallow aqui, se você não comer, quando eu voltar, eu vou te trazer dois marshmallows, ou era dois ou era mais. Sim. E aí deturparam, e era assim, ó, eu vou deixar um monte de marshmallow, eu vou até lá e depois eu volto, era só esperar para comer, mas o outro não, era mais complexo. Era o dobro, era pra ganhar. É, era o complexo, era tipo assim, eu posso comer esse aqui, mas se eu comer, eu não ganho mais. Pois é. Agora, se eu esperar, eu ganho cinco. Quando uma pessoa compra Bitcoin, e ele passa a ver que a cada três ou quatro anos a riqueza dele aumenta por dez vezes, ele vai ser estimulado a poupar mais? Então, mas vai ser estimulado, mas Renatão, vamos lá. Eu conheço pessoas que deixaram de fumar por causa do Bitcoin. Eita. Eu conheço pessoas que deixaram de comer porcaria, deixaram de comer na rua, pra fazer a própria comida, pra comprar Bitcoin. Porque na hora que você começa a comprar uma coisa, que você sabe que nenhum filho bastardo, filho afetivo, que nenhuma falsa acusação, nenhum juiz vai tomar de você, nenhum país pode impedir de você de tirar, e aquilo ali é seu, a propriedade privada, como perfeita, como jamais foi, né? Foi aquela história de Jesus veio revogar a lei, não, ele veio aperfeiçoar a lei, ele veio cumprir a lei, a lei ser mais perfeita do que ela já foi. É exatamente isso que o Bitcoin vem fazer. Tem um texto, inclusive, o Bitcoin e os pobres, você leu lá, de Micepo Pesco? Não. É o texto que diz que Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo, que ele não dificulta o socialismo, ele inviabiliza, porque o número de usuários dobra cada ano. E na hora que metade dos produtores descobrirem isso, bicho, os vagabundos não vão ter mais financiamento, o socialismo acaba quando? Acaba o quê? Quando acaba esse controle, é isso aí. O dinheiro dos outros, acaba com o... Os políticos vão querer ter Bitcoin? Vão. Eles vão querer proibir Bitcoin pra você, como o governo americano proibiu o americano de ter ouro dentro de casa de 33 a 71, não é isso? Sim. Agora os paraísos fiscais, ele vai querer que deixe de existir? A União Soviética não invadiu a Suíça, por quê? Porque tem dinheiro lá. A Alemanha nazista invadiu a Hungria, que era aliada deles. Por que não invadiu a Suíça? Porque o dinheiro tava lá. Porque eles tinham conta lá, não é isso? Exato. Era do interesse do Brasil. Liberar geral de todo mundo comprar passaporte, como os caras liberaram agora? Não. E por que eles fizeram isso? Porque eles querem, pra eles, pra família deles, não é isso? Entendi. O político autorizou agora qualquer brasileiro comprar passaporte sem pidez da dânia brasileira, sim ou não? O autorizou, liberou geral, abriram as pernas ou abriram? Entendi, cara. Você pode hoje, na internet, comprar passaporte de Santikites, pagar e receber o passar, sem nunca ter pisado lá, não é isso? E não perde cidadania brasileira, que perdi até um ano atrás, não é isso? Você fica com a dupla cidadania ali. Não, já faz mais tempo. Acho que tem um ano, foi no passado, não? Acho que não. Foi um processo, teve Senado, não sei o que lá. É porque PEC tem dois turnos, não sei o que, não é isso? Não sei se eram alguns países. Não, dupla cidadania sempre foi permitida. Mas eu lembro que de Portugal, a dupla cidadania sempre foi permitida. É o seguinte. A cidadania de Portugal, que tem 300 mil pessoas na fila de Portugal, da Itália, não sei o que lá, o cara não está se naturalizando. Ele está buscando um reconhecimento. Aqui na América, é just sole. Se você nasceu aqui, você é brasileiro. Se você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. Se você nasceu na Argentina, mesmo ilegal, se são filhos ilegais, você é argentino. Na Europa não é assim. É just sanguinis. A cidadania é transmitida pelo sangue. Porque eles são um lugar que... Não é isso ou não? É totalmente diferente. Não é colonização recente, né? Entendi. Então, se você é neto de português, pela lei portuguesa, você tem direito a... Se você é filho de um português, se você é filho de um espanhol, você nasceu espanhol, você nasceu português. Sim. Você não está sendo naturalizado, não é isso? É, porque ele diz... Você só está buscando um reconhecimento de uma coisa que você já é, não é isso? Exato. Ele diz que se você é pai e mãe, ou seja lá, quando eles consideram que é um só, se você é filho de um português ou filho de um neto português, você... Fez uma opção. Pelo sangue, você veio... Você só estava obtendo reconhecimento de uma coisa que já era. Não é pelo local que você nasce, mas é pelo consanguíneo. Você não está se naturalizando, não é isso? Entendi. Mas aí você mantém a dupla cidadania. Não, isso sempre foi possível. Isso sempre foi possível no Brasil. Agora, existia uma norma, existia uma previsão na Constituição Federal, dizendo que se você buscasse a naturalização espontaneamente, sem ser necessária, para exercícios de certos direitos civis e políticos, se você não tivesse forçado a se naturalizar para poder sobreviver, exercer seus direitos, aí você podia, inclusive... Mas isso era muito raro. Foram menos de 30 pessoas, que eu saiba... Que renunciaram para... Não, que o Ministério Público foi atrás de tomar a cidadania do cara. Geralmente é acusação criminal. O cara estava na televisão e tal, não é? Entendi. Entendi. Mas é isso. Os políticos mudaram a regra. Uma regra que beneficia eles e prejudica o país. Isso é regra ou exceção? Isso é regra, não é isso? Não existe interesse público, existe interesse privado. A teoria... O Public Choice Theory, a teoria de que existe o interesse público, é uma lenda, não é? Vamos lá. Se eu considero o Bitcoin como uma troca de valor, né? Que as pessoas demoraram. E eu falo que é muito justo, para quem acreditou nisso lá atrás, que ficasse milionário mesmo. Porque a pessoa arriscou, arriscou algo que ela não sabia. E ainda arrisca, né? Ainda está no mato para muita gente, né? Você acha que ainda... Mas por que arrisca? Arrisca por quê? Porque ele poderia acabar por qual motivo? Ou ele não acaba? Não é só acabar, não. A maioria das pessoas que tiveram o Bitcoin deixaram de ter porque não fizeram o treinamento Bitcoin Black Pill, não sabia fazer autocustódia. A maioria das pessoas falharam na autocustódia. Comprava Bitcoin, deixava na plataforma, a plataforma falia, você se lascava. Eu falei aqui. Não acredito que a BIPA funcione daqui a 10 anos. Faço uma propaganda lerda da BIPA. Sou usuário. Mas eu não acho que eles vão existir daqui a 10 anos. Não acho que vai existir Bitcoin legalmente nesse país daqui a 10 anos. Acho que vai ser criminalizado. Você acha que pode ser criminalizado? Deve ser. Por que o governo está acabando com dinheiro físico? O governo está entrando num processo que se chama erosão fiscal. Ele aumenta as alíquotas e arrecada menos em termos reais, não é isso? Sim. Curva de Laffer, não é? Laffer. O pessoal gostava na época de... Na década de 80. Mas é isso. Tem um limite de arrecadação. E como é que eles vão fazer para arrecadar mais? Eles vão acabar com as transações negras e cinzas. Tributar coisas que hoje em dia, que é metade ou maior parte da economia brasileira que está fora da esfera de tributação. Acabando com o dinheiro físico, a CBDC. Sim. O totalitarismo econômico. Que eles chamam de financial repression nas finanças. A repressão financeira, não é? É, porque se você deixa tudo eletrônico, se todo o dinheiro físico acaba, você tem como taxar de uma maneira mais fácil. E você vai taxar tudo, né? Hoje você compra... Você vai taxar o cara do cachorro quente, você vai taxar a droga, você vai taxar... Seja lá o que for. Não, hoje você compra a droga no Pix e você aposta no jogo do bicho do Pix. E é vantagem para você comprar sua droga no Pix e você vai provar que você é consumidor, não é isso? Que você é usuário. Entendi. Não, eu só comprei 10 pedras, tá aqui no Pix. Não, eu sou consumidor. Ah, aqui eu tenho como provar que eu comprei de não sei quem aqui, não é isso? Ou não? Sim. Só que existe um processo de lavagem de dinheiro, lembra das damas do tráfico que estavam lá no Ministério da Justiça? Aquelas damas do tráfico, não estou dizendo que elas fizeram isso, mas que elas foram acusadas, não é isso? De usar o NGS para fazer lavagem de dinheiro. Existe uma lavagem... Você acha que eles compram a escama de cocaína, o caminhão de cocaína no Pix? Não. Não. Tem um processo de transformar aquele Pix em dinheiro em cash para fazer aquela transação. O jogo do bicho paga no Pix 6 milhões, 5 milhões de reais, ele paga em cash, não é isso? Sim. Só que quando acabar o cash, vai acabar o jogo do bicho, vai acabar o tráfico de drogas? Eles vão fazer isso no Pix? Não. Vai comprar dinheiro no Pix? Vai comprar voto no Pix? Não. Vai pagar caixadores no Pix? Não. Aí eles vão ter que ir para o Bitcoin. Eu acredito que eles vão usar reais hipercolaterais lá no Bitcoin. Eu acho que inclusive o país que apostar nisso primeiro vai ganhar a disputa geopolítica da história da humanidade. Tem até um livro de um tenente coronel das forças espaciais americanas, Softwar, que explica isso. Se os Estados Unidos fizer com o Bitcoin até 2033, o que fez com o ouro em 33, os Estados Unidos desapropriou todo o ouro dos Estados Unidos. Deu um prazo que se o cara não entregasse o ouro, ele ia 20 anos de cadeia. E no dia seguinte, durante mais de 100 anos, a definição de dólar, o dólar era um vigésimo de uma onça de ouro. Inclusive tinha moeda do Velho Oeste até 33, de 20 dólares, que era onça de ouro, 31 gramas de ouro. Aí os Estados Unidos ordenou que todo mundo entregasse o ouro físico, bancos e tudo mais, com pena de prisão. E quando todo mundo entregou o ouro, disse agora é 35. Ele reduziu a metade a dívida dele, que a dívida dele era em dólar, não era em ouro, e ele dobou o patrimônio dele. Então ele reduziu em 75% a relação de dívida-patrimônio, né? Eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa. Inclusive esse cara propõe isso, que os Estados Unidos vão desapropriar essa grana desses ETFs em algum momento, em iminente domínio. É ilegal desapropriar o problema de interesse público, não é, né? E vai ter um novo dólar alastrado em Bitcoin. Ou os BRICS vão fazer isso primeiro. Vão começar a fazer um sistema de segunda camada, né? Com uma Lightning, com uma Liquid, enquanto tem vários, que permita smart contracts de depositar Bitcoin e gerar dólares hipercolateralizados em Bitcoin. Se os BRICS fizerem isso, eles destroem o valor do dólar americano. Esses países todos de terceiro, quinto mundo, nunca mais vão querer fazer clearing, nunca mais vão querer fazer comércio internacional com o dólar do Fed, que ele deu as costas e desonrou a Rússia e disse que não valia o depósito da Rússia, com 5 mil bombas atômicas. Quantas bombas atômicas você tem? Nenhuma. E nem eu. E a gente, imagine se o cara que tem 5 mil bombas atômicas, o dólar dele no banco não vale porra nenhuma, imagine o nosso. É? Pois é. Você acha que o ditador da África, da China, não sabe disso? Se tiver uma alternativa de dólar, que seja inconfiscável pros Estados Unidos, pro governo americano, como tem vários, Etena, tem um monte de esquema agora de dólar sintético, de dólar hipercolateralizado de Bitcoin. Bicho, esse é o futuro. Daqui a 10 anos eu acredito que vai ter mais ações. Vai ter mais ouro. Vai ter mais dólar. Vai ter mais euro. Vai ter mais todo tipo de ação e índice negociado. Sintético, hipercolateralizado em Bitcoin. Algorítmico do que originário. Como hoje, já tem mais opções. Já tem mais opções e derivativos. Tem mais derivativos hoje no mundo do que tem ativos físicos e reais. Tipo, a coisa de milho que tem no mundo é maior. Qual a quantidade de milho futuro que é vendido? De direitos sobre preço de milho, de cal, put e tudo mais. Pois é. A financiarização do Bitcoin vai levar ele a engolir a riqueza brutalmente da humanidade, né? Tá. Você tá dizendo o seguinte. Gente, é inevitável por quê? Porque eu ouvi dizer, eu não sei, eu tava nessa época do 35 páginas do imposto de renda lá. Eu tava me falando que é o seguinte, que os Estados Unidos parecia que eles poderiam requisitar as moedas. Então, fala, ó, você vai ter que trocar esse dinheiro papel em dinheiro... Eu acho que os Estados Unidos vai ser o último país do mundo a fazer isso. Que vai puxar o dinheiro. Dilema de triffin, que chama nas finanças. Dilema de triffin. Porque existe uma demanda maior de dólar fora dos Estados Unidos do que dentro. Exato. Se ele acabar com o dinheiro físico, ele perde riqueza. Tipo, a Argentina tem mais dólares físicos que os Estados Unidos. Isso tá financiando os Estados Unidos? Empréstimo grátis, bicho. É. Ele não quer que esses países de quinto mundo, a galera, que até dólar físico? Eu acho que os Estados Unidos vão ser o último país do mundo a se demonetizar. Que vai pedir o dinheiro físico. Porque pra eles a vantagem tem mais não escravos do que escravos financiando eles, não é isso? Dilema de triffin, que chama. Sim, é porque o dinheiro tá descentralizado, tá gastando ali, ali, valorizado. Não, é porque existe demanda de dólar maior fora dos Estados Unidos do que dentro. Só que isso pode ser destruído pelos BRICS se eles gerarem um dólar hipercolateralizado do Bitcoin. Aqui na 25 de março... O que é colateralizado do Bitcoin? Aqui na 25 de março... Aqui na 25 de março... O chinês lá nem aceita mais dólar físico, ele quer dólar teta, não é isso? É, eu acho que... O stable dólar, ele manda pra China em dois cliques. No stable dólar, ele não precisa passar pra ver se é verdadeiro, não é isso? Ele é mais fungível, ele é mais transportável. O dólar sintético, ele é mais transportável, ele é mais fungível, o custo de transação é menor, ele é mais transportável do que o dólar físico, não é isso? Sim. Mais seguro e tudo mais. O que você chama de colateralizado em Bitcoin? Você falou... O Bitcoin é o colateral supremo. Uma das propriedades do Bitcoin é você poder levar ele pro caixão, se ninguém te honrar, não é isso? Se você não quiser deixar pra ninguém. E uma outra propriedade dele é que na primeira camada, on-chain, você pode assinar transações. Você pode garantir que você é o dono daquela transação. Eu posso, por exemplo, fazer um contrato com você, ou com qualquer pessoa que queira casar com a filha minha, que ele vai botar 10 bitcoins. Que eu vou botar 10 bitcoins. A gente vai fazer uma multisig, 3 de 2. Ele vai ter uma assinatura, eu vou ter uma assinatura, e o padre ou pastor que a gente escolher vai ter uma assinatura. E 2 de 3, a gente vai tirar o dinheiro dali. Se, por exemplo, a gente tiver uma briga, quem procurar a injustiça, a gente faz uma cláusula arbitral. Quem procurar a injustiça feminista vai perder toda a grana que colocou, não é isso? Eu posso lhe dar uma quantidade de qualquer ativo no mundo e garantir que ele ainda tá ali e provar publicamente se você mover? O Bitcoin, você consegue fazer isso. É por isso que ele é o colateral supremo. Além disso, existem smart contracts. Você compreende que é um smart contract? Um contrato automatizado? Como é que seria? Uma vending machine, uma máquina de Coca-Cola. É um contrato automatizado, não é isso? Você bota dinheiro ali e sai Coca-Cola. Nenhum das partes sabe quem é outra pessoa, não é isso? No Velho Oeste, tinha máquina mecânica de contratos automatizados. O cara botava a moeda e o cara rodava e saía a música. Não tinha isso há 200 anos atrás? Sim. Há 100 anos atrás, não tinha máquina de comida? Tinha. Pois é. Isso é uma espécie de contrato automatizado. Os smart contracts são contratos que não são automatizados mecanicamente como o Velho Oeste. Não é eletronicamente como uma máquina de Coca-Cola, um fliperama. Ele é controlado dentro de um sistema que está na internet, de um programa na internet. E através desses smart contracts, você pode, por exemplo, depositar bitcoins e tirar dólares num valor inferior àqueles bitcoins, como um empréstimo. E esses dólares são garantidos pelo patrimônio de bitcoin que está ali. Se o bitcoin cair, você vai ser automaticamente liquidado e a sua dívida vai ser paga. Então, a sua garantia não são dólares depositados num banco. É um outro ativo mais valioso do que o dólar, depositado em um contrato inteligente, transparente para qualquer pessoa do mundo ver garantido que está ali. Eu entendi. Que é tipo assim, quando você tem o bitcoin, hoje é um protocolo que está rodando em várias máquinas no mundo todo, é descentralizado. As pessoas já entendem que ele vale alguma coisa. As pessoas recebem e pagam com equivalente, como você falou, equivalente em reais ou em dólar, seja lá o que for. A pessoa fala, isso aqui custa que nem agora. Se você quiser mandar perguntas para o... Já chegou. Já chegou. Você já imaginou se o cara em 2013... Mas você já colocou aí? Porque a gente já falou que dá para mandar perguntas. Então, veja bem, é como você falou. As pessoas sabem que elas utilizam isso e isso tem um valor e isso tem uma transferência de valor, ou seja, eu aceito como aquilo valorou, de valor, e a pessoa também. Tudo bem, até aqui a gente já entendeu, ou seja, o bitcoin é uma moeda que é um protocolo eletrônico que você gasta, que você guarda através de uma senha hiperforte, que são as 12 palavras lá. Espero que seja hiperforte para o seu bem. Se você gerar uma senha ruim, você se lasca, não é? É, mas que seja lá uma... Você tem lá as 12 palavras, pode até ser mais, né? Pode ser 18. Você pode, inclusive, colocar 12 palavras e adicionar uma passphrase. O ideal é isso. Que seria uma senha de entrada. Então, você tem a senha de entrada para depois abrir essas senhas aí. A partir dessas senhas é que eu libero dinheiro para a sua conta ou você manda para mim através dessa... De qualquer meio de comunicação. Eu posso lhe mandar por escrito, por telefone, por SMS. Posso lhe mandar a transação assinada da maneira que eu quiser. Eu posso memorizar o dinheiro. Tá, mas vamos lá, para o pessoal entender. Isso que é legal. O Bitcoin, ele fica... Ele está na rede. E aí, existe que aquela quantidade é minha porque eu tenho aquela... Not your keys, not your coins. Quem tiver a chave é o dono, né? É isso aí. Como as contas numeradas antigas da Suíça. Exatamente. O banco não tinha um documento de ninguém. Exato. Quem tinha assim acessava o dinheiro, né? É isso aí. Só que você confiava no banco. Exatamente. Agora você confia no protocolo. Exatamente. Como TCP e IP. É um protocolo, é um sistema de consenso. Isso eu entendo. É um consenso e eu acredito que está lá. A frase que você precisava ter ouvido em 2013 é... Nunca existirá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin. E se o ouro continuar com a inflação de 2, 3% até o fim desse século, existirá mais de 50 quilos de ouro para cada Bitcoin? Quanto custa 23 quilos de ouro? Quanto custa um Bitcoin? Tem um potencial aí só para passar do ouro de umas 10 a 15 vezes, não é isso? É, o pessoal disse que vai valer mais de um milhão, né? Um Bitcoin de ouro. Que é uma coisa que hoje já tem uma inflação, o dobro, não é isso? Na semana que vem. Para passar o ouro é um aumento de 10 a 15 vezes, não é isso? Para passar as fiat... O que você acha que vai acontecer no Robin, cara? Você acha que vai... Normalmente o Bitcoin cai, cai e fica de lado antes e durante. Porque tem sempre aquele fudge, né? Não, vai cair a mineração. Por que o Halving, por exemplo, a gente tinha programado para sábado. Provavelmente o Halving vai ser na sexta. A galera está metendo o Lebron, cabrinho. O hash rate total aumentando. Cada vez mais gente está minerando. Você tem uma máquina que vai gerar metade de Bitcoins na semana que vem do que agora. Você vai botar em overclock, você vai tirar até as horas, não é isso ou não? É isso. O Halving provavelmente vai ser na sexta. Nosso evento é no sábado. Mas... E o Halving, ou seja, a remuneração para eu validar a transação vai cair pela metade. A remuneração dos mineradores tem dois componentes. Tem as FIIs, que são os pagamentos voluntários. Quem paga mais tem prioridade na fila. E tem o subsídio, que são os novos Bitcoins, que é a inflação do Bitcoin. Você vai fazer uma transação agora ontem. Eu posso pagar, se eu quiser, um satoshi por byte, ou 10, ou 20, ou 40. Se agora eu quiser fazer uma transação e eu estiver disposto a pagar 15 reais, ela vai ser confirmada em menos de 10 minutos. Agora, se eu disser, não tenho pressa, vou botar 1 ou 2 reais. Eu vou esperar 1 ou 2 dias. Se eu disser, não tenho pressa nenhuma, vou botar 50 centavos. É capaz de eu esperar um mês, não é isso? Agora, existem outras camadas, como a Lightning, que você está mencionando aqui e mostrando expressamente como se usa, que você vai pagar menos de uma fração de centavo para fazer uma transação. Sim. Existem várias camadas do Bitcoin. A camada principal ontem, ela vem substituir o Swift. Ela vem substituir a camada de compensação de comércio internacional, de coisas que você iria num cartório hoje em dia, que você quer registro público eterno, não é isso? Que essa é a mais, que seria a mais cara. Isso. E os mineradores, como a renda dos mineradores vai cair brutalmente de hoje para daqui a uma semana, pessoas têm medo que isso possa ser uma vulnerabilidade na segurança do Bitcoin. Isso. E normalmente, para vencer esse medo, o hash rate tem que aumentar. E para o hash rate aumentar, normalmente o preço tem que aumentar. E normalmente, nos halves anteriores, entre um mês e 60 dias depois, o preço do Bitcoin dobrou. Quando dobrou, a escassez dele. A expectativa do pessoal que acredita em fractais é que o Bitcoin dobre em um mês ou dois, né? Cacinha. Não, o passado não garante o futuro, né? Sim. Muita gente vai realizar também. Eu acho que muita gente vai realizar. Não vai aguentar. Porra, no dia do Halvenin você vai realizar? Na semana do Halvenin você vai realizar? Eu acho que o cara vai olhar ali e vai falar assim, o quê? Os saldos pesquisando. Tá 100 mil dólares, deixa eu vender isso aqui e... O problema é que as pessoas que fazem... A maioria das pessoas são racionais ou emocionais? Emocionais. Aristóteles e Platão já previam, já demonstravam formalmente que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, não é isso? Sim. Hoje em dia, mais do que nunca, a mentalidade da maioria dos homens é de mulher, a maioria das mulheres se comporta como criança, não tem palavra. Ela não diz o que pensa, diz o que sente, né? As pessoas são extremamente emocionais e depois elas racionalizam suas emoções. Exatamente. Quando você busca um conselho hoje em dia, raramente a pessoa busca um conselho... Um conselho, tipo assim... Racional? Não. Sinceramente, o cara quer um reforço da opinião dele. Sim.